Fala galera, o Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando The Austro Raptor no Prelude Realismo. Vocês não estão me vendo agora porque eu estou escondido. E antes da gente começar aqui eu queria agradecer ao Papagaio Carolina que cedeu o seu lugar aqui para eu poder gravar com o meu Austro Raptor. Ele vai chegar aqui também junto com outros filhotes, tem tipo uns 20 filhotes que eles estão nascendo. E galera, está tenso porque aqui na frente, vocês vão ver aqui, vou tentar chegar perto aqui. Ali tem Ceratossauros, vocês podem ver um ali que está em posição de bote. Eles estão com uma carcaça, eu acho até que é um Ava Ceratops. Por enquanto eu só estou vendo um, mas tem três Ceratossauros. Eu acho que é um filhote ali de Ceratossauro. Ah não, não é não. Olha ali. E só estão procurando na espreita. Se eles enxergarem a gente, já era. Tem alguns Austro Raptors por aqui, tem um ali no ninho, tem outro aqui intocado na árvore. Estamos bem escondidos, então os Ceratossauros não conseguem enxergar a gente. Ainda bem. E ainda está chovendo, então o nosso rastro aqui é basicamente imperceptível. Não tem como conseguir nos localizar aqui através do rastro. Até porque o nariz não funciona na chuva. Eu estou aqui com quase nada de fome, só que não tem comida no ninho. Mas mesmo assim o filhote é bem resistente quando está com fome. Então eu não vou falecer aqui por enquanto agora. De comida, então não tem problema eu ficar aí de barriga vazia. Olha aqui, vocês podem ver que tem um ovinho. Está o pai aqui sentado em cima do ninho. A fêmea está aqui para baixo. Na verdade, eu não sei onde é que está a fêmea. Está por aqui, galera. Sumiu! Mas por enquanto a gente está escondido. Enquanto os outros filhotes estão chegando, os Ceratossauros estão se deliciando ali com a carcaça. Vamos ficar aqui de... Estão comendo ali. Eita. Estou com medo, galera. Eu queria chegar ali e comer, mas não vai dar. Eu estou com 0,247 para 0,55. Então ainda falta muito. Olha ali, olha. Eles estão agachados olhando. Nossa. Olha, vocês ouviram? Apertaram um F ali. Ah, galera. Nossa. Alguém da família aqui gritou, velho. Não sei quem foi. O Ceratossauros só estão observando. Ah, pessoal. Pessoal. Nossa. Mó medo, velho. Sério. Aqui o pai. Em volta. Protegendo. Sentado em cima do ninho. Enquanto tem outro macho ali. O tio. Que também está ali. Protegendo o ninho. Quer dizer... Protegendo entre aspas, né? A gente não é tão forte assim. Olha ali, ó. Esse aqui só está observando Ceratossauros. Para ver qualquer movimento deles. Acabou de nascer aqui o filhotinho. Vocês podem ver. Eita, nossa. Ceratossauros estão tensos. Eu ia mostrar o filhotinho aqui, mas... Nossa, nossa. Nossa. Passou em cima da gente, os Giga. Eita. Caraca. Passaram em cima de nós. Eu acho até que tem a pegada deles aqui, ó. Olha quem chegou aqui, ó. Papagaio e carolino. E aí, beleza? Mandei aqui a amizade para ele. Ó. Ó, filhotinho pequenininho aqui, galera. Está junto com o nosso. Olha que bonitinho. Está utilizando o faro? Vamos utilizar também. Para ver se a gente localiza alguma coisa. Ah, é. Não dá agora porque está chovendo. Agora que eu percebi. Será que eles deixaram a carcaça para trás? Eu vou dar uma olhada ali. Rapidão. Vou chegar na manhã. Não estou vendo nada aqui. Beleza. Está livre. Deixa eu dar uma corridinha aqui para ver. É, não estou vendo nada. Está tranquilo mesmo. Vamos voltar correndo agora. Aqui, ó. Está o papai. Na verdade, o tio, né? Aqui junto com a gente. Também nosso irmãozinho. Estão dando uma averiguada para ver se está tudo bem. Pelo que parece, está tudo bem. Não tem nada mesmo? Vamos voltar. Vamos lá. Vamos correr, vamos correr. Vamos voltar para o ninho. Deixa eu correr aqui, ó. Aí, ó. Cheguei. Enquanto isso, está o pai aqui chocando os ovos. Cadê? Aqui só tem um ovo. Então tem mais irmãos para nascer. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tem um aqui, ó. Que está incubando. Muito bom. Já vamos ter mais um irmão. Na verdade, a gente vai ter aí uns 30 irmãos, né? Então, vamos ficar aí aguardando a todos. Provavelmente eu vou ser o mais velho, porque eu acho que eu fui o primeiro a nascer. É, de fato, eu acho que eu fui o primeiro a nascer aqui. Então é uma coisa muito boa aí. Perfeito. Vamos ficar em volta aqui, olhando, observando. Passou aqui um giganotossauro caçando aquele ceratossauro que eles estavam comendo antes. Então, pelo menos agora... E... Carnotaurus. Carnotaurus e Uta. Eu ia dizer que pelo menos agora a gente estava seguro. Já que os ceratossauros foram expulsos. Mas só de eu ver esse Carno e esse Uta... Hum... Já não sei não. Bom... Alguém gritou aqui, ó. Mandei amizade também. Aí. Qualquer coisa eu posso ficar escondido aqui, ó. Dentro do tronco. Perfeito. Agora eu estou dentro do tronco. Beleza, vou ficar aqui. Enquanto isso eu recupero um pouquinho mais a minha estamina. O pessoal está indo tomar água agora. Então, vamos lá correndo. Eu até tenho que comer. Caraca, já faz mó tempão que eu estou com se... Ih, rapá. Carnotaurus gritando. Pelo menos ele está longe, parece. Eles devem estar ali no central, ó. Bem ali, ó. Vamos tomar água rápido. O pessoal aqui está tomando. Ó, o nosso irmãozinho ali, ó. Está tomando água também. Ah, galera. Aí, ó. Consegui. Perfeito. Vocês podem ver aqui que eu estou com 0,305. D0,55. Então, até que não falta tanto assim. Eles estão bem para lá, ó. Vamos lá, vamos lá. Vem. Ó, o cargo gritando ainda. Nossa, e agora que parou, deixa eu ver. A gente vai começar a ficar com sede. Eu já fiquei de novo com sede. Deixa eu tomar mais aqui, rapidão. Vai, vai, vai. Toma, 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 toma. Vamos lá, vamos lá. Tem que garantir, né, galera? Ó. Eita, estou vendo algo. Ih, giganotossauros. Giganotossauros. Lá longe. Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Corre, 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 corre. Corre, corre. Giganotossauros. Vai, 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 vai. Nosso tio e nosso pai estão aqui nos protegendo. Ó, nosso irmãozinho aqui. Correr, vamos correr. Deixa eu utilizar o meu faro aqui, o meu nariz. Vou botar ele para trabalhar, como sempre. Vamos ver se a gente localiza a comida. Porque eu estou com muita fome, sério. Ainda bem que a gente é resistente, né, em relação à fome. A gente consegue ficar... É tipo camelo em relação à água. É tipo isso. Beleza. Tá, não encontrei nada, só pegadas aqui e água ali atrás. Não tem nenhuma carniça aqui. Daqui a pouquinho a gente vai ter que sair e explorar. Eu faço um grupinho. Opa, ali, 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 ó. Nossa, que sorte. É comida estragada, né, mas... Não dá nada. Vamos comer. Que nojo! Come, 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 come. Aí, ó. Perfeito. Nossa, eu consegui achar, velho. Alimento, 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 alimento. Aí, ó. Finalmente! Consegui! Caraca, 100% agora. Será que o... Nosso pai ali e nosso tio viram? Comido aqui? Aí, ó. Estou comendo. Aí, ó. Ó, perfeito. Muito bom. Ok, agora eu volto ali. Deito. E a gente já recupera também a nossa estamina. Ficar escondido aqui. Por enquanto, não veio nenhum carnívoro aqui, além daquele giga e cerato. Também a gente ficou escutando o som aí da carnodauro e outros dinossauros. Aliás, tem um bicho aqui perto gritando também. Bem pra cá, ó. Daqui a pouco a gente pode fazer umas caçadas, hein. O que vocês acham? Beleza, vamos voltar aqui. Vamos voltar correndo e ficar escondido. Eita, carnodauro. Nossa, o dilo passando aqui, ó. Está em posição de bot ali, ó. Está em posição de bot. Olha ali ele. Nossa, fica só escondido. Nossa, ele está procurando. Passou ali em cima. Caraca, galera. Sério. Sério, velho. Nossa, que medo. O dilo fosforo está por aqui, ó. Agora eu não estou enxergando mais ele. Sumiu. Mas ele estava aqui perto. Nossa, quase que ele nos viu. Ainda bem que eu enxerguei ele primeiro. Deu pra me esconder. Tá, o pamãe ali, que é o nosso pai. Está andando em volta. Deu. Ele só averigou pra ver se o dilo tinha ido embora. E pelo que parece, sim. Beleza. Vamos deitar aqui. Caraca, passou perto essa. Agora eu corro pra cá. Tomo água. E aí a gente descansa. Carnotaurus lá, ó. Nossa, não, 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 não. Corre puninho, corre puninho, corre puninho, corre puninho. Corre puninho, corre puninho. Se abaixa, se abaixa. Nossa, velho. Vocês viram o Carnotaurus? Nossa, deixa eu deitar aqui. Rápido, recupera a estamina, recupera a estamina. Nossa, o que que houve? Tem Carnotaurus aqui em volta. Nossa, o que que... Galera, os Carnotaurus caçaram, velho. Corre, 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 corre. Ai, pessoal. Nossa, o que que houve com a nossa família? Corre, vamos sair daqui, vamos sair daqui. Vamos aqui pra cima. Nossa, velho. Eu acho que os Carnotaurus acabaram de caçar os nossos... O nosso tio. Nossa, cadê, velho? Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Eita, nossa, bati a cabeça na árvore. Corre, 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 corre. Vamos pra cá. Nossa! Será que eles foram caçados todos? Será que eu perdi minha família? Eu acho que eu perdi. Nossa. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário, se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Eu não sei o que aconteceu com a minha família. Espere aí o próximo episódio pra saber o que que aconteceu. Eu acho que os Carnotaurus pegaram eles. Eu não sei. Tem alguns vivos ali ainda. Nossa, velho, sério. Sério. Eu vou deitar aqui e recuperar um pouquinho por enquanto. O Rafael tá ali ainda. E beleza. Então, valeu e fui. Abraço e tchau. Abraço e tchau.